Contato Modas, aqui você encontra peças para compor o seu estilo e arrasar. Farmácia Nova K, toda linha de medicamentos, perfumaria e cacau show. Super estroparo, todo dia é dia de economizar. Panificador e confeitaria equipão, todas as delícias para fazer a sua felicidade. Academia Corpo Perfeito, um lugar certo para cuidar da sua saúde e bem-estar. Psicóloga Ana Helena Lucave, atendimento para crianças, adolescentes, adultos, casais e famílias. Restaurante Martinense, a casa da família desde 2006. Luisa Esporte Calçados, a melhor opção para os seus pés. Laju Modas, vestindo com estilo. Bolos, tortas, salgados e doces. Foram algumas das delícias que um grupo de mulheres de Inácio Martins aprenderam a fazer durante o curso de culinária de tortas e bolos oferecido pelo SENAC em parceria com o município. O curso de bolos e tortas salgadas em Inácio Martins surgiu de uma conversa com o SENAC de Irati, onde nós fechamos um pacote de capacitação técnica para o pessoal da Secretaria de Assistência, também convidando para os mesmos cursos do pessoal das demais secretarias. Mas veio de sugestão do próprio SENAC, em uma conversa informal, onde nós estávamos viabilizando futuros cursos. E esse foi um que nos interessou muito, porque já faz algum tempo que a população não participa ou não é proporcionado um curso nesse nível mais profissionalizante. Então, o curso de bolos e tortas teve bastante procura. A turma está trabalhando um curso longo, de 13 dias, durante o dia todo. E está trazendo, além de bons bolos e tortas, uma gratificação de ver as meninas que estão participando, estão se dedicando e estão alcançando o objetivo do curso. Qual que seria esse objetivo do curso? Seria capacita-las, não só para trabalhar com isso, mas também as meninas que estão participando, são aquelas que participam de pastorais, de desenvolver dentro da sua comunidade ou do seu grupo, a prática levando para as demais a confecção ou produzindo para seu público bolos e tortas. Uma forma, então, de incentivar essas pessoas a ter a sua própria renda através desses produtos? Sim, essa é uma delas. Como também atender a questão comunitária, delas buscarem desenvolver nos grupos comunitários, que elas fazem parte da prática que elas estão aprendendo aqui. Então, primeiramente, os alunos, quando a gente inicia, faz a parte teórica, que é sobre boas práticas, a manipulação de alimentos, como se comportar, o que fazer, o que pode, o que não pode dentro da cozinha. Aí, em seguida, a gente entra com a parte prática, já que é colocar a mão na massa mesmo. E quais são esses pratos que vocês fazem? Então, esse curso em si é tortas doces, salgadas e bolo também. Então, aí vai desde empadão, quiche, tortas de liquidificador, é bem variado, assim, empadas, elas aprenderam, barquete. Então, aprenderam também um pouquinho da parte de salgadinho, como a massa de coxinha e tal, para poderem, assim, ter um leque mais amplo, assim, para quem for trabalhar ou no mercado de trabalho, ou até mesmo que vai fazer as suas encomendas na casa. Aí fica... tem uma variedade maior para oferecer. E os doces? Ah, os doces também é a melhor parte, né? Então, eles já estão ansiosos que eles ainda não começaram nos doces. Hoje a gente está encerrando o salgado. Aí vai ter das tortas, é... maracujá, limão, morango, banana, como também banoffee, cheesecake. E tem também os bolos, né? Vão aprender pão de ló, várias receitas de pão de ló, vários recheios, entre eles, quatro leites, estrogonofe de nozes, até a Marta Rocha, daí que todo mundo quer, né? Então, aí a gente vai passar também. E esses alunos ou essas alunas que fazem o curso já saem preparadas para o mercado? Então, são as alunas mesmo, que são 17, né? Meninas que começaram e essas 17, então, com certeza, vão até o fim. Elas saem sim, né? Aqui elas praticaram bastante, desenvolveram bastante, porque elas que colocam a mão na massa, né? Eu apenas auxilio elas. Talvez esse seja o diferencial, assim, dos cursos do Senac. Porque o aluno não vem e fica assistindo o professor fazer a receita. Mas ele mesmo, né, vai e coloca a mão na moça e pratica, né, essas receitas. E claro que eles estão sim preparados, mas como fazer no dia a dia e praticar ainda mais em casa ou no mercado, onde eles forem trabalhar, isso vai fazer com que eles, né, com a experiência, vai fazer com que eles cada vez mais fiquem aptos, né, a esse trabalho. Porque eu já tenho outros cursos de panificação, já fiz um outro curso também através do Senac e Pronatec. E agora eu sabia que o curso seria diferente, né, que eu ia poder aprimorar meus conhecimentos, né? E eu tenho intenção de, no futuro, abrir meu próprio negócio. Até, inclusive, a gente tá conversando com o pessoal e tamo pensando até numa própria cooperativa pra nós trabalhar juntas. Tá gostando do curso? Maravilhosa. O que que você tá aprendendo? A gente, é a semana passada e hoje a gente tá na parte das tortas salgadas, né? E a partir da manhã a gente vai passar a trabalhar com doces, né? E tá muito bom, a professora é maravilhosa, a parte do trabalho, tudo muito bom. Então, assim, é um curso muito bom mesmo. Pelos outros que eu fiz, esse tá sendo um dos melhores. E além de tudo, é uma forma também de ensinar esses produtos, qualificar produtos e qualidades e for colocar no mercado. Sim, com certeza, com certeza. Esse aí é um produto que qualquer uma de nós vai sair daqui sem medo pra poder colocar no mercado, pra sair pedir um emprego, se for esse o interesse. As pessoas que estão aqui são todas as pessoas que estão batalhando mesmo, estão aqui, estão aprendendo, né? A gente tá, já hoje, nove dias de curso, né? Então, tipo assim, tá todo mundo muito empenhado em aprender, então acho assim que todo mundo vai sair mesmo muito, muito craque mesmo na cozinha. O encerramento do curso aconteceu nesta quarta-feira, dia 30, e contou com a apresentação de vários pratos feitos pelas alunas. E aí E aí E aí E aí E aí